Olha o Corinthians, dá a boca no vão, toque de cabeça. O Ribeiro tem Gorinhas. Tocando no frente e direito o cruzamento do Emerson. Tocando a cabeça do Guerreiro. Lá do lado esquerdo, o Guerreiro subiu e cabeçou. Não testou não, cabeçou no canto direito do goleiro, o Juliano. Um para o Corinthians, zero para a equipe do Paulista. Aquele movimento de cabeça não foi de festa. O Guerreiro que fez o gol de título mundial. Vai ter um centroavante, um centroavante que luta a todo momento, 90 minutos. Uma jogada incrível do Emerson, chegou na linha de fundo, meteu um cruzamento perfeito. Tinha o Pato mais atrás e o Guerreiro meteu a bola no contrapé do Juliano. Mesmo o Corinthians não fazendo um grande segundo tempo, o Corinthians faz um gol importante. Aos 34 para 35 minutos do segundo tempo. E aí agora dá uma respirada para que o Paulista possa partir para cima e ter muito mais espaço para jogar. Belo gol do Guerreiro. E aí agora dá uma respirada para o Brasil. E aí agora dá uma respirada para o Brasil. E aí? E aí?